A Daniela já pesquisou e acredita que o momento é ideal para sair do aluguel e comprar um apartamento. A Selic deu uma reduzida, né? Então é uma excelente oportunidade de fazer negócio. Pode ser que já saia daqui com algo fechado? Meia esperança. O presidente do Sindicato das Imobiliárias confirma. Para quem quer investir, a hora é agora. Segundo ele, as taxas de juros são as mais baixas dos últimos 30 anos, 3% ao ano. A gente aqui no Brasil estava acostumado com taxas de 3%, 4% ao mês. Então é um bom momento. É o melhor momento dos últimos 5 anos para se comprar um imóvel. Você tem estoque, você tem preço. Muita gente está aproveitando para fechar negócios no feirão do imóvel Secov. São mais de 10 mil ofertas desde lotes e terrenos a casas e apartamentos prontos e até fazendas. Os preços vão de 40 mil a 10 milhões de reais. Em muitos estandes, o cliente pode encontrar imóveis que se encaixam no programa Minha Casa Minha Vida. O décimo terceiro chegando deve ajudar nas negociações. A gente está com apartamentos de dois quartos, com uma metragem de 62 metros quadrados, com preços a partir de 175 mil. Então é uma oportunidade para quem está pensando, quem já sabe que se encaixa no programa e atrai. Isso, é uma oportunidade que a gente está trazendo. Além do preço, também a condição de fazer um financiamento com a taxa de juros reduzido, pelo programa do Minha Casa Minha Vida. A parceria com o Banco do Brasil promete facilitar o financiamento. A simulação de venda é feita na hora, no site da conta do cliente. Este estande oferece uma experiência diferente e interessante para o cliente, né? No lugar de você sair e ir pessoalmente até onde está o terreno, onde está o imóvel, ou ver apenas por fotos e vídeos, é possível fazer uma visita virtual, um tour virtual com esse aparelhinho aqui. O Ricardo, que é diretor comercial, vai explicar um pouquinho mais. Qual que é a grande vantagem disso? É a pessoa ter a sensação de que ela está lá vendo o terreno, vendo o loteamento? Exato. Com o amparato da tecnologia, a gente quer ter a intenção de fazer com que a pessoa, de onde ela esteja, ela consiga se sentir nos nossos empreendimentos. Isso hoje é uma novidade no mundo inteiro. A gente quis trazer aqui para o segmento loteamento. Vou fazer um teste. Vou pegar aqui, que você já tinha me ensinado, né? Que é só a gente colocar. Acho que eu consigo, que aí eu vou fazendo os comentários. Pronto. Ah, aqui, ó. Eu estou vendo uma rua, estou vendo lotes, dá para ver tudo direitinho. Conforme eu vou virando, né? É como se eu estivesse realmente andando ali nesse loteamento. É bem interessante. Olha só. É, vocês fizeram a imagem num dia de céu aberto, azul, bem claro. A Valéria quer sair do aluguel e comprar um apartamento para ela, o marido e os três filhos pequenos. Já andei dando algumas olhadas, está dando sim. Dei um dinheirinho guardado, a gente vai analisar. E tem quem quer investir na troca por um apartamento maior e com mais conforto. Se der condições para o povo brasileiro, eu tenho certeza que a venda vai estourar. Está confiante? Estou confiante.